Olá pessoal, bom dia. Oi amigas e amigos, bom dia. Cara de sono. Cara inchada, né? Já acordamos assim na intimidade com as amigas, né? Já acordei, já vou escovar o dentão. A bangaluda. Gente, olha só, o café da manhã mais diferente da minha vida. Esse é exótico, hein? Esse café da manhã. Acho que ninguém adivinharia o que seria esse café da manhã de hoje. Nós vamos provar hoje que o Paim já fez e gostou, né? E até amanhã gostou, hein? Nós nunca comemos não, porque talvez seja bom. Mas eu acho que é muito bom, hein? E gente, hoje eu vou fazer o almoço aqui, tá bom? Então hoje dando na cozinha com vocês. Então já deixe seu like e se inscreve aqui embaixo no canal. Vamos com a gente para mais um vídeo. Carne assada. O Paim já tinha bastante carne, ele já tirou, já assou, né? Esse pedaço falta assar ainda. Tá aqui, ó, a carne já assada. Também, pessoal, amanhã tá aqui já. Dá um bom dia amanhã. Tudo bem? Tudo bem? O Maicon tá aqui também. Oi, gente, bom dia. Bolachão. Tomar café? Tomar café? Com a cara de bolachão. Com a cara de bolachão. Me chamou de bolachão. Olha a cara dela. Colocou que tá na dúvida. Mostra aí, Arthur. Arthur. O Paim também já tá aqui, gente. Então, oi. Bom dia, Paim. Oi, gente. Deus abençoe a todos. Hoje é mais um dia que nós estamos aqui para ficar na paz de Jesus, aqui comendo a carne assada, já com pirão de banana, agora de manhã, ó. Aí sim. Eu inventei isso aí. Não é os outros que... Deu certo? É. Vai dar certo com a família. Aí sim, hein? É verdade. A mulher aqui também já comendo, já gostou. E o vestidão de Major gosta também. Eita, meu Deus. Dá um tchau pra menina. Oi, meninas. Que coisa bonita. Então, gente. O Paim já tá aqui descascando a banana. Essa banana é aquela banana ouro, viu? Ele cozinhou, agora vai fazer o pirão. E pra nós daqui da Bahia aqui com essa, a banana é da China, hein? Na verdade, gente, olha aqui. O Job não explicou, mas a receita para eu tomar café de manhã é pirão de banana com carne assada. Nunca vi isso. Primeira vez que eu vou provar hoje, hein? Vamos ver se é bom. E agora, Paim, você vai fazer o que agora? Descascou as bananas? É, e agora eu vou machucar aqui, gente. Pra depois colocar a farinha, viu? E fazer como se fosse um pirão de farinha mesmo. Agora, depois vai ficar gostoso pra caramba aqui. Porque aqui é comendo com carne assada. Aí tem um saborzinho mais doce, que a banana é doce, né? E pirão é como se fosse um pirãozinho com doce, no caso, com açúcar. Eu acredito que vai gostar, gostou. Eu acredito que vai gostar, gostou. Vocês não gostam de banana da China? Eu falei bem que eu não gostei. Carne é gostosa. A banana da China cozida é gostosa. Agora, Paim vai colocar a farinha, né? Pra fazer o pirão. Comida exótica, viu, gente? É a comida baiana que muita gente da Bahia mesmo nem sabe como é que é. Porque é eu que inventei, viu? É, do que? Agora, muita gente da Bahia não sabe porque não sabe. Porque é o que inventei, viu? Ninguém conhece faz isso. É a autoria aí do Juvenil, viu? De Paim, é a autoria aí. Ele sabe fazer assim porque é eu que nada. Ele é o autor desse pirão aí, gente. Ele inventou. Paim acabou de mexer o pirão, né? Com farinha. E já tá pronto, né, Paim? Agora só... Tá beleza. Ó, gente. Eu vou explicar pra vocês. Isso aqui é tudo feito com grande reene. Não é assim também, de qualquer modo, não. É isso aí. É. E a Dani, você acha que você vai gostar do pirão? Eu tô falando pro tio aqui. Tio, tio, se eu não gostar, você vai ver. Eu penso que você gosta, que você guarda da China. Não gosta? Do quê? Da guarda da China? Eu acho que não vai ser muito. Com a carne você gosta. Se eu não gostar, vou comer banana primeiro e depois a carne. Porque eu gosto dos dois. Talvez eu não goste tudo junto, mas misturando. Não. Não. É, talvez não goste de misturar. Se vai ser parado, eu gosto. Não. 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 Pra falar a verdade, gente, é a coisa mais exótica que eu já comi na minha vida, que é pirão de banana com carne. Eu nunca vi isso, gente. Será que é bom mesmo? Mas não vou falar a verdade pra vocês, viu? Sou bem sincera. É bom. Deixa eu logo provar aqui um pouquinho desse pirão. Hummm. O pirão é bom, porque é banana com farinha. E eu gosto. Carne é bom. Agora eu quero misturar tudo pra poder ver se realmente é bom. É bom. É ruim, Daniel? É. Com certeza é bom. É bom. E a banana é gostosa. É diferente, porque gostou salgado com doce, mas é bom. É, mas é gostoso. A senhora gostou. Deixa eu provar agora. Ah, ah, ah. Atum. Minha mão tá limpa? Vai. Mas eu vou provar também. De mão... Ui. De mão mais gostoso, né? Hummm. É bom. É bom mesmo, pessoal. Muito bom. Vamos comer, né? Bom, gente. A receitinha do tio tá aprovada. Eu gostei mesmo, de verdade. Agora eu vou começar a fazer o almoço, né? Porque hoje eu vou fazer o peru, a coxa de peru cozida A gente deixou aqui na Bahia E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Gente, vim dar uma dica pra vocês muito boa, rapidinho aqui, tá? Que é pra quem tá desempregado ou então quer uma renda extra Gente, esse método tem ajudado mais de 15 mil pessoas, né? E é uma coisa muito boa que vai ajudar você que precisa de um dinheirinho a mais Você pode ganhar mais que 4 mil reais por mês, gente Trabalhando na sua casa, pelo seu celular É uma coisa muito simples e fácil É só você seguir a dica, né? Realmente colocar em prática que você vai ver os resultados, tá? E pra você que tá feliz com a sua situação financeira Esse método não é pra você Mas agora se você tá precisando realmente de uma graninha, um dinheirinho Ou mesmo um emprego, na verdade, né? Pra você que não tem um trabalho Então essa dica é realmente pra você É tão bom, gente, que você não precisa trabalhar fora Você vai trabalhar da sua casa, né? E aqui eu tenho o resultado da Tainá, tá? Esse resultado aqui é real, viu, gente? Olha só o valor que ela conseguiu fazer Então, gente, realmente eu super indico pra você Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês na descrição, tá bom? É um método muito fácil É só apenas usando o Instagram e o Facebook, tá, gente? E eu tô indicando pra vocês Porque, gente, eu quero que vocês comecem 2020 Aí com a vida financeira transformada, né? Abençoada Então por isso que eu indico pra vocês Só você clicar nesse link aqui, ó, tá? Que com certeza você vai ver Vai mudar a sua vida, tá bom? Poucas vagas disponíveis, tá? E agora depende de você Se você clicar aqui, você vai ser direcionada certinho lá Pra você tá trabalhando em casa, tá bom? E começar a ganhar dinheiro pela internet Tá aqui, ó, as coxas Tem três pacotinhos Cada pacotinho vem duas Como é grande, nós vamos cortar no meio, tá? O Job vai cortar agora no meio Pronto, gente Já coloquei aqui pra ferventar, tá vendo? O Job cortou em três partes Porque é bem grande, gente, a coxa Ele cortou em três partes Vai dar bastante, ó Aí eu fervento com vinagre, tá? Gente, eu cortei duas cebolas assim Pequena, média, na verdade Tá duas e meia, na verdade Aqui, ó, cebola roxa e branca E aqui já ferventou Vou tirar agora da água Vou lavar pra começar a temperar, tá bom? Gente, coloquei o óleo aqui Agora eu vou colocar a cebola Agora eu vou deixar dourar, né, gente? Que tá aqui, ó Como é bastante peru Coloquei duas cebolas médias e meia De cada já Fechando de alho Vamos esperar pra ficar os dois juntos Gente, olha só Tá aqui já dourando, ó Tá vendo? Já dourou praticamente Tá bom já Agora eu vou colocar colorau, né? Que vai dar cor No nosso molho Vou colocar duas escurezinhas Porque esse colorau aqui é bem forte, né? Colorau da vida Depois eu coloco mais um pouquinho depois Da vida mesmo Ó Agora eu vou colocar sal E agora eu vou colocar O... A cor de peru, né, gente? Vou colocar aqui no meio inteiro Agora eu vou colocar aqui o cominho Vou colocar acho que duas ou três vezes, né? Porque eu vou colocar... É, só duas pra pôr em mãos Aí só um pouquinho de orégano E um pouquinho desse açafrão Nossa, gente, olha como tá ficando bonito Nossa É, tá mostrando aqui os temperos, ó Os temperos da vida ao alimento, ó Nossa E o colorau também, né? Porque imagina se não tivesse colorau aqui Como estaria Agora eu vou deixar passar um pouquinho aqui no fogo, né? Vou abaixar um pouquinho no fogo Porque o sombrio tá bem alto E vou... Eu vou cortar um tomate ali Cortar uns temperinhos Vou colocar Ai, gente, coloquei um tomate aqui picadinho Gente, coloquei um pouco de água aqui Pra poder não grudar, viu, gente? No fundo, então... Agora eu vou deixar passar isso aqui O que que eu falo? Quando eu falo passar, é o quê? Vou deixar aqui fervendo com esse pouco de água que eu coloquei Mais ou menos 15 minutos fervendo Pra poder pegar o sabor, sal na carne, né? Pra depois a gente colocar pra cozinhar, tá bom? Então é isso, ó Se eu colocar mais alguma coisinha, eu falo pra vocês depois, tá? Pimentão eu não quero colocar Vou colocar só o coentro no final Tá? Eu vou só acertar o sal E se precisar colocar sal Eu vou colocar um pouquinho de caldo de galinha Ou então um pouquinho de sazão depois Tá? Tô logo avisando porque É só isso mesmo que eu vou... A falta pra acertar aqui Depois de uns 10 minutos Ele... Refogando, né, Dani? É, passando É, durante 10 minutos ele passando aí Fica vendo Gente, já tá um cheiro muito surpreendente, viu? Muito gostoso mesmo o cheiro O cheiro já bateu nas ombrigas Nossa, dá até vontade de já comer assim mesmo Meio cru assim Já virei aqui, gente Porque, né? Pra poder pegar o sabor do tomado Vou ver se tá bom de sal agora Pronto, migas Olha só, passou bastante Acho que uns 20 minutos aqui Fervendo assim, ó E eu virando, né? De vez em quando Agora tá bom pra cozinhar E a gente vai colocar água A água eu vou colocar pouco Porque Pra não ficar muito ralo O caldo Eu acho que aqui já tava quase bom Só mais um pouquinho Tá bom, gente De água assim, tá bom? Gente, tá cozidinho já Olha só como ficou Tá muito gostoso É, ele deu uma grudadinha no fundo Assim, eu vou tirar daqui essa panela Vou colocar minha panela, tá? Mas tá super cozido Coloquei o coentro, ó Tá bom de sal, tá delicioso Bom, gente, agora eu vou almoçar Coloquei aqui arroz, feijão E a coxa de peru, né? A gente vai comer aqui agora, tá? Então, pessoal Agora eu vou tá indo lá na casa nova É, eu vou tá indo lá fazer algumas coisas, né? Vai eu e pai, eu vou lá, né? Eu vou lá na casa nova agora Vou montar umas coisas lá, né? É verdade, eu tô aqui, ó Eu vou levando até a furadeira Tá aqui, ó Furadeira As coisas aqui do trabalho mesmo É E a gente vai fazer o serviço lá É E aí nós vai lá Enquanto a Dani vai digitando o vídeo pra vocês, tá bom? Então, gente, chegamos aqui, né? E agora vamos instalar o gabinete Da cozinha nesse lugar aqui, ó Nesse canto aqui, ó Ele vai vir pra aqui, ó Ele é de dois metros E aqui é o ponto de torneira E o ponto de esgoto, né? Vamos instalar ele agora Nesse lugar aí, ó Então, gente, ó Nós trouxemos o gabinete pra cá Ele é um comprimento de dois metros É Só que ele vem dividido em dois pedaços, ó Esse E esse pedaço que tem as gavetas Vai acoplar um no outro com os pinos Aí vai ficar só uma peça única Então, gente, ficou desse jeito, ó Acabamos de instalar aí Ó Colocamos o gabinete A pia em cima, né? A sentança E agora, ó Já colocamos também aqui, ó O cifrão Furamos ali, ó E passamos o cifrão ali Que é do esgoto, né? E vamos ligar aqui depois, né? E aí eu vou colocar a torneira daqui a pouco E, ó Ficou desse jeito Então, gente, esse lugar aqui é da lavanderia Nós vamos encostar o gabinetezinho de lavar roupa, né? Nesse canto ali, ó Que é esse daqui, ó Nós vamos estar colocando ele no lugar ali E já Deixando funcionando já, né? Então, gente O pai já vai furar ali, ó Onde vai passar o cifrão, né? Bem ali, ó Só de cara Gente, ficou desse jeito, ó Já tá tudo certinho, já Agora vamos colocar a torneira ali Então, gente A torneira já tá colocada, né? O gabinete já tá instalado E ficou desse jeito, ó Aí, na verdade, aqui agora Só falta colocar só um ralinho aqui, ó Esquecendo de comprar, né? É só isso que falta E agora, gente Vamos instalar essa torneira aqui, agora Vamos colocar nesse ponto aqui, ó No gabinete Vamos lá E esse rapaz que tá aqui também É o dono da casa, ó Amigão da gente aqui há muitos anos, né? É, tô filmando ele aqui Não, aqui Eu tô filmando Porque ele pode colocar, meu irmão É, pra colocar no canal Então, gente Ficou desse jeito Ó Você pode regular do jeito que você quiser E assim Então, pessoal Tô indo embora agora, né? Foi só o que viemos fazer hoje